Música Tá ao vivo? Boa tarde Itapema Estamos ao vivo aí no canal do Povão Dos artistas e dos famosos Olha quem tá na mão O Smiley Olha quem tá aqui à disposição O Smiley Eu amo Itapema Povão É .com.br Sou criador do portal Eu amo Itapema Sou criador do portal Eu amo Balneário Camboriú.com.br Eu amo Bombinhas Povão.com.br Eu amo até Santarém.com.br Convoco você de Itapema Que tá assistindo esse ao vivo agora Mais de 1500 pessoas ao vivo Conclame O verão Botão Ele vem aí uma gota grande Vem um verão bacana pra nós E digo pra você Botão do Povão agora Se conclama pré-candidato a vereador Itapema É Povão É Povão E também digo pra você Se for pra criar um novo partido Vamos criar o partido do Povão Como sugestão O número 24 Povão Itapema Aqui tem um monte de gente Que saco cheio com essa nova polícia E aí O número 24 Povão É Povão É Povão E aí Obrigado.